Pessoal, quero apresentar para vocês o mais novo treinamento da sinuquinha brasileira. 15 bolas, 11 no meio da mesa e 4 coladas. Lembrando pessoal que é super difícil, eu treinei bastante com essa jogada. Realmente é uma jogada com um grau de dificuldade muito grande. Você vai aprender a matar bola, descolar, matar pegando, pensando em outra bola. Vamos lá então! Lembrar um detalhe pessoal, os profissionais afirmam que você pode demorar até 8 segundos para jogar uma bola. Então não precisa de pressa, é só você caprichar no jogo. Vamos lá! 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 O jogo é esse pessoal, não precisa de pressa, é só caprichar a jogada, afinal de contas a jogada é sua. Esse é o treinamento oficial que eu posso dizer para você, treine, treine, coloca as bolas e treine, realmente essa jogada é super difícil, eu treinei bastante com essa jogada, não se faz toda hora essa jogada, mas meu amigo, se você quiser elevar um pouco seu nível é só treinar, treinar e treinar. Aí pessoal, se você gostou, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal, esse ano vamos colocar bastante novos vídeos para vocês, tá bom? Então um abraço do Betão, de Jaru, Rondônia!